E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de World of Warcraft, e hoje eu vou falar o que vocês precisam fazer, tipo, quando você chega na nova expansão, tá? A nova expansão, como Legion, você vai poder, depois das questzinhas iniciais, que eu não vou mostrar sem spoiler, né? Você vai chegar nesse mapa que você vai escolher onde você pode upar, tanto faz onde, são só três mapas. É o seguinte, existe, eu deixei aqui pra você ver, tipo, igual Legion, você seleciona depois e você pega a quest, tá? E no BFA são somente três mapas, Drustvar, Tiragard Sound e Storm Song Valley. Bem, basicamente o que você precisa fazer de importante, como no Legion, aqui é importante você ter World Quests, tá? Que são essas quests que você pode pegar recurso, pode pegar equipamento, pode pegar reputação, são várias coisas que você pode pegar. Isso aqui é muito importante. E como você faz pra habilitar essas World Quests? É super simples, isso tanto faz se você tá na Aliança ou na Horda, é igual, ok? São três zonas, então são três reputações. Vão aparecer mais aqui, mas tanto faz. O que vai acontecer? Em Drustvar vai ser Order of Ambers, tá? Cada uma das áreas vai ter uma reputação. Aqui na Aliança, em Drustvar, tem a Order of Ambers. Em Tiragard vai ter Proudmar Admiralty e Storm Song vai ter Storm's Awake. Tanto faz o nome do seu jogo, tudo faz. É uma reputação pra cada. Então o que você vai ter que fazer? Aqui, você vai... Então o que eu recomendo? Você vai escolher uma área, tá? Pra upar. Então aqui aparece Drustvar. Escolhi Drustvar. Eu vou pra lá. O que você vai fazer? Você upa até Order of Ambers ficar ali, Friendly, que é amigável. Ok? Acabou isso, muda pra outra zona. E pega amigável com os três. Porque você precisa de Friendly com os três pra você habilitar as World Quests. E o que mais? Aí vem. Nessa expansão a gente tem uma coisa chamada Warfront. War Campaign tem aqui. Que no caso é a gente atacando a Horda ou a Horda atacando a gente. No level 112, 115 e 117, se não me engano. Que vai mudando aqui. Mas se não me engano, eu sei que começa 112. Você vai chegar nesse moço aqui, tá? Nesse moço aqui. E ele vai te oferecer uma das três zonas da Horda pra você atacar. Ok? Uma dessas... Ô, caceta. Uma dessas três zonas aqui. Tem Voldum, Nazmir e Zudazar. Se você é da Horda, vai aparecer uma das três zonas da Aliança pra você atacar. Tanto faz qual você escolher. Você vai ter que fazer os três. Ok? Depois que você atacar as três zonas, você vai ter o Fly Point, o seu barco vai poder ir pra lá. Lembrando que se por acaso você vai lá, usa pedra, você não pode voltar, você consegue falar com essa moça do barco e ela te leva pra onde você quer. Você vai pra Voldum, Panasmir e Zudazar. Ok? Quando você terminar essas três zonas de ataque, seja na Horda ou na Aliança, e você pegar a reputação com as três zonas que você editar o pano. Então, repetindo. Você pegou Friendly com Order of Ambers, Proud of Armature, Admiralty e Storm's Wake, tá? Das três zonas da Aliança. E você atacou as três zonas da Horda. Lá é só atacar. É só vai lá fazer as quests e ele vai pedir pra você voltar e voltou. Pronto. Você abriu as World Quests. Abriu as World Quests. Pronto. Você já pode equipar mais fácil, pegar recurso, pegar muita coisa. E no caso, é aumentar o nível do seu colar. Porque lembrando que aqui a gente não tem o artefato, mas a gente tem esse colar, que no caso é pra todas as specs. Ok? E no caso, pra habilitar a dungeon, que tem uma dungeon chamada Siege of Boralus, que é nessa cidade, você precisa terminar essa War Campaign. Se você não sabe onde você está, eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. Se você fala assim, ah, eu não lembro se eu tô em Nazmir, não sei se eu tô em Vuldum. No momento que você abre o mapa, aqui em cima do mapa, tá vendo onde tem as quests aqui embaixo, ó? Em cima, ele vai falar o próximo passo que você tem que fazer. Então, quando você chegar a 110, vai aparecer aqui. Chegue no level 112 e você vai ter a primeira. Chegue no level 115, papapá. Então, esse é o seu guia pra War Campaign. Fora isso, as três reputações. Você abre as World Quests, aí você fica livre pra fazer o que você quiser. Ok? Então é isso, Pips. Eu sou o Cadão, fico por aqui. Não se esqueçam, as streams vão às nove da noite até as duas da manhã. Até, às vezes, passa. Na verdade, passa. Vai até as cinco da manhã. Tá? Espero todos vocês lá. Amo vocês. Até a próxima. E falhou!